Música Muito boa tarde espectadores e web espectadores do programa Opinião e Debate aqui na Infinite TV. Hoje dia 9 de junho, uma tarde chuvosa e fria aqui em Serra Negra. Nós estamos aí para mais um programa. Ao meu lado aqui o Nestor, nosso comentarista. E hoje eu tenho aqui ao meu lado também uma grande figura aqui, o meu amigo, meu companheiro aí, um grande guru, uma grande inspiração, Renan Cordeiro, escritor, advogado e membro do Círculo da Leitura. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Jorge. É um prazer estar com vocês. Nestor, boa tarde aos web espectadores. Estamos aqui para falar do Círculo da Leitura, que eu também faço parte. E nós temos um assunto sempre importante para tratar a questão da Feira do Livro de Serra Negra, que era realizada por nós e que parece que não vai ser possível mais a sua realização. Ah, é? A gente vai falar ainda nesse programa aqui. É uma pena, né? Registrando a presença aqui também da nossa sempre voz da consciência, Chicão, nosso editor, produtor. Hoje o futebol foi adiado, Chicão? Boa tarde, Roger. Boa tarde ao Renan. Boa tarde também ao Nestor e a todos os nossos web espectadores que nos acompanham nesse instante. Hoje não vai ter o futebol dos veteranos de Serra Negra por motivos óbvios, né? Já somos veteranos. Se jogar nessa chuva, então, calcule que vai acontecer. É reumatismo, artrose, é para todo lado. Então, hoje não vai ter o treino aí dos veteranos de Serra Negra. É um prazer recebê-lo aqui, Renan, né? Se sinta à vontade. Esse espaço é nosso, esse canal é para a população de Serra Negra e toda a nossa região. E hoje, né, Roger, é aí uma pessoa também que escreveu bastante nos jornais da cidade. A sua participação sempre preciosa, a sua colaboração. E podemos contá-lo com ele também hoje aqui no estúdio da Infini TV. Se sinta à vontade, viu, Renan? Esse canal é nosso. Muito obrigado. Registrando também a presença da Larissa Gerson, né, aqui atrás das câmeras, também faz parte do Círculo da Leitura. E o nosso amigo Tifabri, que quem sabe tem novidades aí, né, Tif? Se Deus quiser. Bom, eu sou meio suspeito para falar sobre o Renan, então eu vou deixar ele falar aí. Para começar, como é que surgiu a ideia de criar o Círculo da Leitura, Renan? Bom, o Círculo da Leitura, ele teve a sua origem nas mãos, na vontade, no fervor, inclusive, dela, com relação à leitura da Maria Inês Massaro Alves, professora já aposentada, professora da universidade, e ela trouxe essa feliz ideia para a Serra Negra em 2007. Inclusive, houve uma publicação no jornal convidando a população, ou quem se interessar, que comparecesse nesse dia 21, às 14 horas e 30 minutos, no salão de festas da Sociedade Italiana. E nesse dia, eles tiveram presentes a própria Maria Inês, a Guida Gerosa, o Nestor Leme, nós, a Valéria Buchalo Livieri, a Neneca Mota Melo, a professora Maria Rita Rielli, a professora Sônia da Silva Cláudio, e também a Natividade Arantes. E nesse dia foi fundado o Círculo de Leitura, que se assemelha, embora não em termos de estrutura, ao antigo e atual, ao Clube do Livro. Esse Círculo de Leitura, ele é muito divulgado na Europa. Inclusive, a Maria Inês, no feliz trabalho que ela publicou a esse respeito, ela cita que os judeus também, as mulheres israelitas, elas utilizavam o Círculo de Leitura para manter viva a língua enquanto elas estivessem fora do país. E no Brasil, tem-se notícia que um dos pioneiros nesse sentido, além da Universidade Metodista, o Unibanco também, ele fez parcerias com várias entidades culturais para disseminar a criação de Círculo de Leitura, visando essa interação entre o livro e a criança, o jovem, o adulto. Enfim, é uma porta que se abre para que haja uma espécie de simbiose entre o interessado e a leitura, a fim de que o cidadão possa buscar, inclusive, até as suas origens. Nestor, você também faz parte do Círculo? Você também estava nessa primeira reunião deles? Na verdade, eu fui o dos homens convidados para essa reunião, eu era o único. E eu, para não ficar sozinho no meio daquela mulherada, convidei o Renan, foi junto comigo, que já era meu amigo do jornal. E a minha história com o Renan é interessante. Nós escrevíamos para o mesmo jornal, só que ele não me conhecia, eu não conhecia ele. Isso na época do Cidade? Na época do Cidade. E foi algum tempo antes dessa reunião que a gente se encontrou e conversou. e eu fiz o convidado do Renan, que apareceu, porque foi uma grande coisa que aconteceu para o Círculo da Leitura, porque ele, com novas ideias, com a vontade que ele tem de fazer as coisas, foi uma grande aquisição para o Círculo da Leitura de Saraníbe. Engraçado que a gente, se a gente for parar para falar de Cidade, tem um monte de história boa para contar, que me deixa desgraçado da cabeça o término de jornal, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Você que queira se corresponder com a gente, mandar sua pergunta, é só ligar aqui ao vivo no 19 3842 1632 ou através do e-mail pelo contato arroba infinititv.com.br. Temos também a ferramenta do Twitter, arroba infinititv.com.br. E é justamente pelo Twitter a nossa primeira pergunta aqui do Gol, que sempre está assistindo a gente. Renan, ele perguntou para você, a tecnologia pode ser considerada produto da curiosidade promovida pela literatura? Hoje a gente tem os famosos e-books, tudo, e o pessoal está lendo muito pela internet. Isso substitui o romantismo de pegar o livro físico na mão? Bom, eu acredito que palpar o livro, ele dá uma sensação prazerosa, enquanto que a internet é muito fria. E a gente tem a impressão que ela se comunica, mas na realidade o livro se comunica muito mais, porque você pode parar momentaneamente a leitura, abraçar o livro, você pode andar com o livro, você pode cozer, cozinhar não, porque pode pegar fogo, mas escutar um bom rádio, conversar com amigos e voltar à leitura no capítulo parado, na página estancada. Não há dúvida de que a tecnologia está crescendo assustadoramente e a gente vê livros editados já nos impédios, né? E ainda tivemos agora esses dias uma senadora que foi guindada ao cargo de ministra, chefe da Casa Civil, do governo do PT, e ela usou o IPED para anotar o seu discurso. Foi amplamente divulgado. Mas eu acredito que a tecnologia, ela está vinculada, é irmã si amês do livro, evidentemente. Aliás, a Casa Civil do governo está mudando mais que o tempo ultimamente, né? Cada dia é um. Quantos integrantes fazem parte do círculo hoje em dia, Renato? Nós estamos com 13 participantes. E quem quiser entrar? Fazer parte do círculo, o que precisa fazer? Ah, é fácil. Basta gostar de ler. O importante, o círculo de leitura é o momento em que você se reúne uma vez por mês. A gente se reúne no Palácio Primavera, às 14 horas e 30 minutos, toda última sexta-feira do mês. E também fazemos reuniões esporádicas na Casa dos Circulistas. Porque quem faz parte do círculo de leitura chama-se circulista, é conhecido como circulista. E o ingresso se dá exatamente espontaneamente, a fim de que ele possa, na leitura do livro, produzir uma resenha, contar o caminho que o autor percorreu na constituição do livro, ou do romance, ou da crônica, ou da poesia, e relatar para os circunstantes. Quando nós tínhamos jornais na cidade que publicavam assuntos não só do círculo de leitura, mas como afins, essa resenha era publicada. Infelizmente, hoje nós não temos um meio de comunicação que faz essa ponte entre não só o nosso grupo, o nosso círculo, como também outros que... Eu sei que existem grupos de leitura na cidade. E, pelo que eu sei, parece que são mais de uma dúzia de grupos de leituras que existem. Eu ia entrar nessa pergunta um pouco mais tarde, mas já que você falou que existem vários grupos de leitura, já foi cogitada a hipótese de se fundar uma academia aqui em Serra Negra? Ao exemplo que a gente tem de amparo, que lá a gente tem a Academia Amparência de Letras, né? Correto. E fez 30 anos agora, se não me engano, ano passado. Eu até conheço alguns mentos lá, o Marcelo Henriquez... É o poeta. Conheço a professora, a dona Eda. E aqui, em Serra Negra, já levantou essa hipótese? Já levantou. Inclusive, a nossa colega Nené, com uma ocasião, conversando com a gente, ela manifestou também vontade, porque ela faz parte da Academia de Letras do Maranhão, e ela tinha vontade de implantar aqui. Mas, infelizmente, por motivos outros, ela teve que se transferir para Campinas, e o assunto está adormecido. Mas eu acredito que, logo, logo, ele será retomado, e talvez os próprios membros do ciclo de leitura devem tomar as rédeas para a constituição dessa academia. Ótimo. Nestor, escrever história, a gente sabe que você escreve aí há muito tempo. E leituras, tem lido bastante? O que você gosta de ler? O que eu quero dizer da leitura é o seguinte, você perguntou sobre o livro eletrônico, que é esse que lançaram agora, e o livro A Diferença. Eu, por exemplo, só gosto de história antiga, não gosto de história moderna de jeito nenhum, literatura moderna, não acompanho, não gosto. Gosto de histórias antigas. E os livros das histórias antigas, normalmente, estão em livros antigos. Então, aquele livro antigo tem um cheiro de coisa antiga. Então, aquilo faz você entrar mais na história do que seria um livro eletrônico, como disse. E eu sempre gostei de ler. Desde pequeno, sempre gostei de ler. Embora a Marguinice pensasse que eu nunca lia, que era a fundadora, sempre gostei de ler. Tanto que, de vez, eu estou tirado aqui. Quando eu falei aquela da história da palavra Nike, foi tirado de um livro. Um livro sobre Constantinopla, da história do Imperador Justiniano. E eu sempre gostei de ler literatura antiga. E leio todos os dias. Todos os dias. Porque eu tenho só quatro anos primário. Embora não pareça, eu só estudei quatro anos. E tudo que eu aprendi, se é, foi através da literatura. Dos livros. A leitura independe da formação, né, Renan? A leitura independe. Eu acredito que, em toda família, em que pais e mães se dedicam, ainda que não um tempo enorme do lazer em família, mas um mínimo possível de leitura. Ou lendo para os filhos, desde a ter idade, ou promovendo leituras de poesias, de crônicas, né, de contos. É como numa casa onde tem-se um músico. Fatalmente, os filhos ou alguém da família devem ser pinçados por essa conexão musical. Da mesma forma, o livro. O livro, ele... Há necessidade de um incentivo. Hoje, esse incentivo está feito às escolas. Todas elas é que devem dar o primeiro passo. Logo, no curso menor, que é o curso de... Antes, nós tínhamos o jardim de infância. Hoje é o curso... Educação infantil. Educação infantil. Pré-primário. Depois é o pré-primário, educação infantil. O colegial que aí já atinge um estágio do próprio jovem. Que ele deve chegar exatamente nesse ponto, já definindo algumas coisas a respeito do gosto pela literatura. Seja ela ficção ou não ficção. Isso aí. Falando agora da Feira do Livro, a gente teve três edições, né? Três edições. Três edições. Conta um pouco como é que começou a ideia da Feira do Livro e se esse ano a gente vai ter a realização ou não na Feira. A Feira começou no ano de 2007. O pessoal pensou em fazer, os membros desejavam fazer uma solenidade para comemorar um ano de fundação do Circo de Leitura. E daí, num belo dia, numa reunião, surgiu a ideia de se fazer uma Feira de Livro. a princípio seria uma palestra com algum autor ou da cidade ou de fora, né? E depois passou-se a pensar numa coisa um pouco maior e surgiu, então, a primeira Feira de Livro, que foi no dia 21 de agosto de 2007. E foi realizado no Palácio Primavera. Foi um início maravilhoso. foi muito bem aceito pela população. O pessoal se dedicou muito. A própria cidade, na época, o senhor prefeito, que é o Paulo Staquete, ele, embora tudo de última hora, ele deu um apoio excelente para que ela fosse realizada. Tivemos escritores, inclusive brasileiros, que estavam residindo fora, dentre eles a professora Taciana Ortiz, que reside ainda hoje na Alemanha. Ela veio, fez um trabalho de explanação sobre o tipo de ensinamento que ela ministra lá na Alemanha e, ao mesmo tempo, lançou um livro com o nome de Maria Sem Sobrenome. Tivemos também, nesta feira, lançamento de livros da professora Rita Riele, da professora Nereca e alguns professores da USP de São Paulo e da Unesp. Enfim, foi uma feira com a participação também das escolas municipais, do Teatro Itiluna, onde o Oscar Brolesi nos deu uma atenção toda especial. Enfim, eu acho que foi uma forma elegante de se comemorar a fundação do ciclo de leitura. Depois passou para a segunda, que foi lá no... No clube, né? No clube... Serra Negra Esporte Clube. Também coroada de êxito, mas sempre com muita dificuldade. Aí as dificuldades começaram e tivemos a terceira no ano de 2010, também realizada aqui no Palácio Primavera, onde já ficou devendo para a anterior. E, infelizmente, para agora, que seria a quarta-feira do livro, o grupo decidiu não mais participar em função da falta de apoio logístico e financeiro do Executivo Municipal e das secretarias que estão envolvidas nesse evento. Néstor, o que você tem a falar sobre isso? Vou falar a verdade. A Feira do Livro é muito importante para a cidade. Porque muitas pessoas estão envolvidas, as crianças participam e têm um contato com as pessoas. Eu, por exemplo, nessa última Feira do Livro, aconteceu uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. Eu fui nos palestrantes. só um minutinho. Acho que a gente tem uma ligação, né, Chicão? Tem algum contato do espectador aí para o telefone? É, perfeitamente, Jorge. Temos um contato aqui outra vez do Kiko Oliveira, que está em seu local de trabalho. Gostaria de fazer uma pergunta aí também ao Renan Cordeiro. Só um instantinho, só. Pode falar, Kiko. Alô? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Renan Cordeiro. Muito obrigado pela presença. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Nestor. Boa tarde, Chicão. Nos sentimos novamente honrados em ter uma figura como o Renan Cordeiro, um dos integrantes do Círculo da Leitura, Círculo do Livro aqui do Serra Negra. Estou acompanhando a sua entrevista aqui de Águas de Lindóia. E a pergunta que eu tenho para fazer para ele é a seguinte. Pelo que eu entendi, parece que ele não tem intenção de fazer a Feira do Livro esse ano. Mas, pelo que eu entendi também, em afirmação anterior, ele disse que o Oscar Brolese ajudou e muito na Feira do Livro, nas outras edições da Feira do Livro. Será que não seria interessante uma vez que agora ele é diretor da cultura? Será que o incentivo não seria melhor? Será que as coisas não ficariam mais fáceis? Tendo uma pessoa voltada para a cultura e a Feira do Livro deixar existir exatamente para uma pessoa que era o colaborador em outros tempos da mesma? É essa a minha pergunta. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Tá. Só um minutinho. Chicão, você conseguiu captar mais ou menos? Veio muito cortado. Eu consegui captar a pergunta aqui. Tá. A respeito da realização da Feira do Livro e o Renan diz que ele está com alguma dificuldade em fazer a Feira do Livro. Será que não é o momento do Oscar Brolese, né? Assumindo a pasta aí da cultura não dá esse devido apoio necessário para a realização desse evento que, como o Renan falou aí, seria o quarto evento importante para a nossa cidade. Inclusive porque o Oscar participou do primeiro e deu uma grande ajuda aí pelo que o senhor disse. por de todos. Exatamente. Foi essa a pergunta do Kiko. Quem está perguntando? O Kiko Oliveira, o nosso produtor. Ah, o Kiko. Ô, Kiko, tudo bom? Muito obrigado pela sua pergunta oportuna. Eu acredito que sim. O Oscar Brolese, inclusive, hoje pela manhã, numa feliz coincidência a sua pergunta, ele solicitou ao Nestor que fizéssemos uma reunião exatamente para cuidar desse assunto. Não desse assunto da Feira do Livro desse ano. Porque o avançado da hora não vai permitir que façamos uma Feira do Livro. É muito trabalhosa. Você tem que contatar escritores, tem que contatar palestrantes de fora da cidade e os da cidade. Você tem que contatar publicidade. O ano passado nós tivemos a feliz participação da Renovias que distribuiu 100 mil folhetos nos pedágios de Campinas, Mogi e toda essa região onde ela atua como concessionária foi a maior e a melhor publicidade que tivemos. Porque na cidade não houve publicidade. A quem estava obrigado e o termo é obrigado, obrigação de fazer, não foi feito. Mas eu acredito que para o ano, quem sabe, se o grupo achar que é possível e desde que os entendimentos ocorram com rapidez e que venha verbas num prazo mínimo de quatro a seis meses, está aberto o caminho para a realização de uma quarta-feira. Porque a feira do livro é o caminho para que a criança se interaja com o livro. O livro é o momento de liberdade do cidadão. Deixa eu só ver se eu entendi uma coisa. O grupo se organizou, se propôs a fazer, o que não houve foi incentivo da administração? A primeira-feira nós fizemos sem a participação do Poder Executivo local. A segunda e a terceira-feira acreditávamos que convidando as secretarias de turismo e educação, turismo, porque nós íamos aproveitar o mês de agosto que é um mês morto em relação ao turismo, há um espaço muito grande e que estava sendo e poderia ser preenchido através da feira do livro. que hoje você vê sem querer comparar evidentemente a Bienal de São Paulo, a feira do livro de Reverão Preto que é muito valorizada e outras de Piracicaba, essa um dia poderá também acontecer de trazer a participação de muitos turistas, assim como o nosso comércio está crescendo assustadoramente com o turismo toda semana é visto, percebe-se o movimento melhorando a cada final de semana a intenção nossa foi essa com o turismo e com a educação para que as crianças da educação participassem da construção da feira e infelizmente o apoio logístico e financeiro não existiu em 2009, muito pouco e em 2009 e em 2010 repetiu-se a dose e o grupo achou que os circulistas acharam que era momento de a gente dar uma parada fazer uma reflexão porque não podemos fazer uma feira pior do que a outra claro que não ela tem sempre tem sempre que superar a anterior tem sempre ser mais alta em tecnologia do que a anterior eu acho que tem tanta coisa que se gasta à toa e a cultura está deixando está deixando um pouco de lado principalmente nesse sentido da leitura é o que a gente percebe no Brasil não é só local o que a gente percebe é que infelizmente há uma resistência muito grande do poder público com relação à cultura eu acredito que eles esquecem de que não estamos mais em 1500 nós estamos no século 21 em 1500 já Gil Vicente que escreveu a trilogia da barca da glória a barca do inferno e a barca do purgatório e já na barca do inferno ele dizia contava toda a burocracia e toda essa vergonhice e corrupção que existia em Portugal e toda a falta de cultura os personagens de ninguém e todo mundo é evidente então eu acredito que círculos de leitura e clubes de leitura grupos se reunindo fazendo teatro lendo e contando contos e contadores de caos um dia nós quebraremos essa barreira para início de conversa eu acho que o investimento é pequeno para esse tipo de coisa tem muita coisa que está sendo feita a coronel está sendo asfaltada pela terceira vez em pouco tempo eu acho que não custa nada a administração olhar um pouco pelo lado da cultura principalmente porque é importante para as crianças para mim isso é o fim do mundo não tem desculpa e a gente vai apurar isso daí Nestor eu acho que as autoridades não ligam muito para a cultura pelo seguinte motivo a pessoa culturada ela tem noção quando vai depositar o seu voto exatamente não interessa para a administração agora ter um povo culto é verdade então não interessa porque tem igrejas por exemplo evangélicas que não deixam seus adeptos assistirem televisão nem ler livros nem revistas que não sejam justamente para isso para que não saia daquele caminho que eles traçaram e quanto a pergunta que eu estava respondendo no caso do Kiko o Kiko Ligal que eu queria falar sobre o que eu acho da Feira da Leitura eu acho uma coisa muito importante porque aconteceu comigo uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer eu fui um dos palestrantes da última Feira da Leitura e falei sobre a história dos bairros de Serra Negra que pouca gente sabe a história desses bairros agora sabem porque depois que eu levantei o assunto já fui convidado por diversas escolas inclusive a história a escola livre fez um levantamento dessa história um levantamento fotográfico e pesquisa do bairro mas já ninguém sabia disso então foi muito importante que já um assunto que estava esquecido foi esclarecido através do circo do livro e da teia do livro se você continuar eu queria ô Chicão o que você tem a falar sobre isso o que você acha desse absurdo que para mim é um absurdo para mim é o fim do mundo essa falta de incentivo para a cultura sem querer desmerecer o trabalho do Oscar que está entrando agora e a gente sabe que ele é um cara inteirado e que tem boas intenções é aquilo que já foi falado aqui Roger em outros programas né às vezes independe a parte esportiva que eu posso falar um pouquinho mais independe do secretário de esporte a parte turística no caso os eventos turísticos independe do secretário de turismo a gente sabe que em off qual é a opinião dele né Roger e agora se alastrando para a cultura que Serra Negra há muito tempo está deixando a desejar realmente aquilo que você falou está se faltando a Coronel pega um 10% do que foi gasto aí em asfalto na Coronel aí em curto espaço de tempo digo 10 não 5% dessa verba que foi gasta aí e faz a feira do livro investe na cultura investe nos eventos como o Renan falou Serra Negra aí parece que está no piloto automático de novo né espera o inverno para recuperar aí o que o comércio deixou para trás aí nas outras estações aí ele vem com uma ideia boa que é fazer a feira no mês de agosto que é a participação das crianças que é a interação da população para no mês que realmente é fraco o comércio que possa movimentar a nossa instância né um evento cultural um evento que eu acho que como o Nestor falou mudou né o seu pensamento a sua maneira de ser através da leitura então a gente fica cada vez mais descrentes da administração pública de Serra Negra esses que aí estão realmente como ele falou em 2008 houve iniciativa deles 2007 perdão houve iniciativa deles em promover a feira com a ajuda que o então prefeito Paulo deu aí veio 2008 melhorou a feira aí vem 2009 não tem nada aí vem 2010 não tem nada aí vem 2011 acaba a feira e quantos outros eventos acabaram quantos outros eventos irão acabar acorda Serra Negra é eu acho o seguinte não não precisa nem tanto de dinheiro eu acho que que o círculo tá precisando mais de um auxílio né porque dinheiro se consegue através de patrocínios né de empresa privada eu garanto que se for atrás tem muita editora que compra a ideia não tem o Renan é é necessário que se faça uma colocação o círculo de leitura não tem personalidade jurídica e nós não temos porque não queremos é um grupo é um grupo que se reúne não tem presidente não tem tesoureiro não tem secretário é a gente se reúne é na última sexta-feira do mês nessa reunião aqueles que leram os livros ou que algum conto ou poesias eles é repetem essa leitura no dia o que fez a leitura de um livro ele pode fazer e sempre faz uma resenha daquilo que ele que ele leu a sua impressão sobre o livro essa resenha quando nós tínhamos o jornal jornal cidade é a a professora Silvia Cury que também faz parte do circo de leitura não pelo fato de fazer parte mas ela publicava resenhas nossas e outros assuntos da cultura de Serra Negra não é só do circo de leitura pelo fato de ela também ser membro do circo mas como nós não temos personalidade jurídica nós não podemos arrecadar verbas mortas que estão nas gavetas do governo quer estadual quer federal mas lança-se mão do poder executivo o poder executivo pode perfeitamente arrebancar essas verbas não só o turismo como a cultura como a educação tem muita verba dormitando nos escaminhos do congresso do executivo claro que tem até no judiciário tem verba é só ir atrás os bancos também tem tem incentivo cultural mas a gente se associa a um terceiro exatamente por isso porque nós não mexemos com o dinheiro nós não temos a personalidade jurídica dificilmente vamos partir para esse empreendimento conquistado por nós no sentido financeiro então fica o sentido financeiro e a logística por nossa conta logística e o financeiro por conta da prefeitura ou das suas secretarias ou seja que não é muita coisa o ano passado nós fizemos um levantamento foi feito um projeto que não chegaria a 12 mil reais e a feira seria seria instalada aqui na praça João Zelante que por si só ela se propaga é passagem obrigatória de quase todos os Serra Negrense e teríamos barracas de venda de livros barracas de leituras barracas maior para palestras apresentação de orquestras mini orquestras enfim é um momento diferente que a cidade pode passar a conviver são poucos dias quatro cinco dias três dias mas que é importante para a área cultural da cidade vamos aguardar quem sabe para o próximo ano haja uma retomada dos interesses para a área cultural 12 mil reais 12 mil reais é dinheiro de pinga para a administração vamos ver se ano que vem acorda e a gente volta a realizar isso porque é importante mas o ano que vem pode ter certeza que eles vão dar o ano que vem eles fazem tudo o ano que vem 2012 pode contar eu fico um pouco indignado porque apesar de eu não participar do círculo eu conheço grande parte dos participantes e eu vi como se dedica tempo para isso entendeu às vezes sem reconhecimento de ninguém Larissa mesmo ano passado distribuiu folheto pela cidade inteira participou da divulgação enfim fica a dica para o ano que vem vamos mudar um pouquinho de assunto ano passado você lançou o seu livro durante a feira coletânea de resmungos coletânea de resmungos conta um pouco para a gente sobre o livro e se há algum projeto de outro participante do circo em editar um livro o Nestor eu sei que o Nestor já está compilando os seus causos causos e contos que são muitos e que devem devem se perpetuar tem que compilar para perpetuar e fazer a publicação eu acredito que até o fim do ano o Nestor já tenha entrado com o material na gráfica mas nós são artigos e crônicas da área política federal desde 2002 mas que nós optamos pelos dois últimos anos fizemos uma seleção dos dois últimos anos não só de assuntos que foram escritos no jornal Cidade como também uma parte do jornal Jornal Nova Visão que está guardado para o próximo juntamente com de 2002 a 2008 e o assunto tratado é sobre as mancadas que a política dá no Brasil a corrupção a falta de impuridade que registra-se nesse país a todo instante haja visto agora com com a não extradição desse Cesare Batiste que está sendo acusado pelo governo italiano e julgado foi acusado e julgado na Itália por prisão perpétua por motivo de homicídio no Brasil infelizmente o governo brasileiro não não cumpriu com o seu papel e muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha dado o parecer tenha votado a favor da extradição mas a a última palavra pertence ao Executivo e o Executivo manteve segundo os jornais mais um bandido solto no Brasil e a que põe o seu livro Néstor? o meu livro vai ser baseado naquilo que já escrevi para o jornal que na verdade está no estilo jornalístico e agora estou mudando para o estilo literário e já estou com 140 e tantos causos dos mais interessantes já uns 140 e tantos causos já compilados já prontos para para a edição e quanto ao caso do César e Batista com o Renan que está falando acabou de falar se o Zão Bilal soubesse que ia soltar o César e Batista ele não ia ficar escondido no Paquistão ele não tinha dito aqui aqui não tinha perigo de quem soltar bomba em cima dele porque ele estava dormindo podia ficar sossegado por aí e outra coisa que eu ia falar sobre o círculo sobre a última feira do livro a gente uma ideia pensou-se em pôr uma árvore falante lá nessa árvore que acontecia tinha um bloco que vocês anotavam a sua ideia e ia lá e põe na árvore e a sua indignação ou algum assunto e teve pessoas indignadas com a política local puseram lá a sua opinião de indignação nós viramos as costas e os funcionários foram lá e arrancaram fora só deixaram o que falava bem do prefeito aí é fácil e num outro ato catastrófico foi encerramento estava programado um mágico para entreter as crianças criançada tudo esperando aí mandaram alguém lá que logicamente com a cabeça não foi foi alguém dizer que o mágico não vinha mais e até escrevi um artigo o maior mágico de todos os tempos sumiu com o elemento até que sumiram com o mágico falando ainda sobre esse aspecto de edição de livro Renan é complicado para um escritor independente editar seu próprio livro é complicado é complicado é embora você possa e tem o direito de encaminhar originais a proprietários de gráfica né mas a livreiros editores dificilmente você abre espaço nesse nesse meio editorial que é muito difícil o que chama a atenção das editoras hoje em dia eu acredito depende da forma com que o autor se escreve o assunto a ser escrito se tiver vampiro é mais fácil a ficção não é muito aceita mas é o é o assunto romanceado né e atual mas a gente vê nós temos aí vários escritores falando da 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 família real né é recontando história da família real no Brasil é recontando os escravos né a vida dos escravocatas enfim depende também é da do momento editorial mas nós temos na na internet alguns editores que chama-se é é editora do escritor você envia o o material é submetido a análise o interesse financeiro da da editora e eles trabalham com pedido com pré pré-pago então há um determinado número de que de espera para ser impresso o livro com 50 pedidos eles imprimem o livro beleza e vão esperando novos pedidos novos pedidos é é uma maneira e é de graça o o escritor não paga nada ele recebe um percentual de acordo com o contrato firmado entre as partes mas é uma forma que ele tem é um caminho que tem para se editar o livro independente legal como é que é o nome mesmo? é editora do escritor são várias que tem na internet eu vou tentar achar aqui eu já peço para o Chicão colocar antes de eu colocar isso que engraçado eu observei agora tem nós três aqui que fomos companheiros do Jornal Cidade a Larissa o Tico também participaram e colaboraram para os jornais o Chicão também se eu não me engano participou de jornais e hoje em dia a gente está muito limitado no que diz respeito a mídia impressa aqui em Serra Negra porque a gente só tem um jornal em circulação que apesar da longevidade não agrada muito pelo conteúdo como você vê essa atual limitação da imprensa escrita aqui em Serra Negra Renan? é uma pena porque nós não temos o contraponto infelizmente nós não temos a contradita o jornal local o que está de pé ele não permite não dar espaço a nós outros quando eu falo nós outros não somos nós nós três mais o Kiko e a Larissa que está presente e o Tico não é isso nós outros é alguém da cidade Serra Negra tem muita gente que escreve bem tem muito poeta tem muita poesia tem muito cantor tem muito contador de causos tem muitas professoras que escrevem as suas reflexões que não publicam mas o jornal infelizmente ele não abre espaço para nós ele vive de propaganda ele vive de de matéria trazida de outros órgãos e do poder público municipal infelizmente é a nossa atual realidade para finalizar Renan espero que você venha bastante vezes aqui porque tem muitas vezes para a gente conversar quero a resposta dos dois e talvez do Chicão também que eu acho que é primordial e é o assunto base da nossa entrevista aqui qual a importância da leitura na vida de qualquer pessoa bom eu acredito e tenho certeza absoluta que é só através da leitura que o cidadão se liberta de qualquer de qualquer vestígio de ignorância que ele pode ter ministro eu acredito que a leitura é uma das coisas mais importantes que existe que a união da minha família é baseada na leitura que todos os meus irmãos minha mãe minhas tias todo mundo lia e um lia um lia falava para o outro passava para o outro e nós ficávamos horas conversando já existia um ciclo da leitura familiar na minha família toda noite uma tia minha lia um livro ela contava que ela tinha lido e assim divulgava a leitura e todos nós temos gostamos de leitura e sabemos que sabemos através da leitura o Dilon embora não pareça ele leu a coleção da Agatha Christie inteira ele tinha todos os livros da Agatha Christie embora não pareça não para mim parece porque o Dilon é uma das pessoas com mais cultura que eu já conheci na minha vida cuidadoso porque cuidar da história guardar a história ser um contabilista da história não é fácil é muita dificuldade em compilar dados e ser acreditado Chicão o que você acha qual a importância da leitura eu acho que um ditado se não me falha a memória quanto mais você lê mais você aprende eu acho que é por aí você tendo na leitura um hábito eu acho que além dos livros dos artigos os jornais eu acho muito importante e hoje apesar de vocês serem um pouco contrários eu acho que a internet também serve realmente para as pessoas se informarem para as pessoas terem aí esse conhecimento quantos artigos não temos aí na internet também que a gente pode aproveitar e sem dúvida nenhuma a leitura seja qual for o assunto eu acho que é que é que é bastante bom para o ser humano para ele ter o seu conhecimento eu gosto muito Roger dos livros de ajuda do Joseph Murphy do Dalton Washington que eu acho que é um setor aí que traz mais a minha curiosidade eu queria aproveitar agradecer para a oportunidade de estar entre vocês que estão abrindo esse espaço maravilhoso para que a Bídia faça o estreito relacionamento dos homens de bem da democracia e acrescentar que além daqueles que participaram da da criação do ciclo de leitura nós tivemos a de posteriori o seu doutor Sebastião Pinto da Cunha os 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 rapazes Eude e Lude são dois irmãos e a Larissa que veio também depois e e já daquela época esquecemos de uma falha nossa da Dona Maria da da Joana Rizieri que também esteve presente na nossa inauguração do livro de leitura do Círculo Renan muito obrigado a porta está aberta aqui para o senhor eu agradeço saiba que eu tenho o senhor como um espelho mesmo uma grande amizade e venha quando quiser eu quero que o infinite TV torna-se o espelho da democracia serra negrense ministro boa tarde também boa tarde a todos esperamos estar aqui amanhã novamente fazendo nosso comentário e que pelo que estou ouvindo pelas ruas de serra negra já está alcançando a população isso aí para finalizar eu queria até ler uma frase aqui que eu vi da Salman Rush que diz assim a literatura deve ser realmente o lugar onde podem surgir novas ideias que repensem o mundo é verdade programa opinião e debate fica por aqui amanhã estamos ao vivo novamente às 16 horas aqui na infinite TV fiquem com Deus e vão curtir o frio até amanhã até amanhã